Sejam todos os nossos irmãos aí no Facebook, bem-vindos meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é Servindo a Homens e Negando a Cristo. Antes de ler, eu quero usar uma expressão igual os profetas lá da lei falam, eu posso falar tudo, eu posso entregar tudo que Deus manda eu falar, porque tem esse negócio lá no sistema. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10, eu vou entregar tudo. Porventura, disse Paulo à igreja dos Gálatas, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, disse Paulo à igreja dos Gálatas, eu não seria servo de Cristo. Tem muita gente por aí que não é servo de Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, por mais esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, a nós, meros mortais na carne, de fazer o uso de uma porção da tua palavra. me usa com ousadia, com intrepidez, me usa de uma forma corajosa para pregar a tua verdade. Goste quem gostar, doa a quem doer, eu vou pregar a verdade contida nesse texto e nos outros que eu vou apresentar. Mas, para isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui, pela internet, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, eu sei que eu sou um pregador polêmico, mas há muito tempo nós esperávamos alguém assim. Cansamos de ser manipulados, cansamos de esvaziar o nosso bolso e encher cofres, nunca vimos nada, o que vimos foi pela misericórdia, até porque todas as coisas te pertencem, você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. E nós, quando entramos nesses lugares, entramos para ser clientes dessa turma, ser empregados dessa turma, trabalhar para eles. Haja vista que a maioria dos líderes nesse país, não são todos, apenas 99,9%, haja visto que todos eles enriqueceram, todos eles não trabalham, a grande maioria, adianta me atacar, me atacar, não são todos, mas a grande maioria não trabalha, vive dentro de um gabinete pastoral, enquanto o povo sofrido, tem que trabalhar, pegar trem cheio, arrumar casa, tomar conta de idoso, para quando chegar dentro desses lugares, serem acharcados, com medo, manipulado, dar 10% do que ganha de forma bruta, dar 10% de vale transporte, dar 10% do negócio lá da comida, que eu nem sei qual é mais o nome, vale refeição, obrigado, por pregar junto comigo, então é uma verdade. E por que é que as pessoas continuam nestes lugares? Porque não servem a Cristo. Há uma feitiçaria nesse país, que as pessoas se encantam com os homens, as pessoas ficam encantadas com o homem que fala um balabachúria, que bate palma na mão e dá um repeteco cabra ruim, e acham que lá esse homem vai ter uma resposta para a sua vida, e são presas fáceis para o lobo. Foi assim a nossa vida. Fala a verdade, você aqui pelo YouTube, se você não fez isso, passe a fazer, faça uma poupança de 10% do teu salário. Você trabalha, faz bico, faz alguma coisa, pegue 10%, aquilo que você dava lá no alçapão, você disse, isto seria o meu dízimo, estamos em fevereiro, vamos contar março, aqui está 10% do que seria o meu dízimo, eu vou dar 10% a poupança, daqui a um ano você me diz o que tem lá. Poderíamos, irmãos, estar melhor de vida. Quantas viagens você deixou de fazer com a sua família? Quantos e quantos almoços? Alguns dias das mães, que é da manhã todo dia, mas não podia ir, por quê? Porque fazia parte do ministério, era da mesa de oração, e se não fosse, o pastor tirava, é verdade ou não é? Pode falar que eles vão dar em vocês, mas eu compro o barulho de vocês, eu sou negão, gente. Aí! Eu deixava de sair com a minha mulher, minha mulher falava, falta só hoje, eu não, eu sou um dos pastores, se eu faltar, o apóstolo me tira. eu servi a homens, 13 anos da minha vida. Maldita a hora, que eu entrei numa igreja evangélica. Fui escravo dessa gente, fui manipulado por essa gente, só me ensinaram inferno, diabo, maldição, Deus vai soltar a mão, nunca me ensinaram as epístolas de Paulo, por quê? Porque ali estavam as chaves, que abririam a minha algema. E era do interesse deles, abrir a minha algema? Se eles eram sustentados, com 10% do que eu ganhava? Se um salário meu, era entrega anualmente, 12 meses, eu dava 10%, 120%? Meu Deus! É isso! O meu décimo terceiro, eu ia inteiro para eles, para me chamar de ladrão, para dizer que eu ia para o inferno, para mandar na forma que a minha mulher tinha que se vestir, para dizer que se eu usasse bermuda, eu estava desviado, revelações só de coisa ruim. E por que é que eu continuava lá? Eu achava o apóstolo lá o meu paradigma? Ele era rico, dizendo que era Deus que fazia, eu queria ser também, e eu seguia ele. Eu não seguia Cristo, eu seguia o pastor da igreja, e o que ele mandava fazer, eu vazia, eu queria ser igual a ele, até que, Cristo me disse, você tem que ser igual a mim, você tem que amar o teu próximo, a tua família, e descobrir que o santuário não são as paredes feitas por homens, e que a igreja não é parede, a igreja é você, a tua casa, a tua família. A chave que abria as prisões, chegou ao meu entendimento. Ah, deve ser lindo para o senhor, não queira, porque não é lindo, eu luto contra um sistema doutrinal, 24 horas por dia, ah, deixa eu abrir um parênteses, e agora eu tenho que lutar com alguns que se dizem graça, eles criam grupo de WhatsApp para falar mal de mim, além de lutar contra o sistema, eu tenho que lutar também, lutar não, eles que lutam, eu não vou perder meu tempo com essa gente. Amados, eu vou ler com os senhores, mais uma vez, olha lá, porventura eu procuro agora o favor dos homens? Ou eu procuro o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? se agradasse ainda a homens? Não seria servo de Cristo. Vou lhe dizer uma coisa com sinceridade, 85% dos evangélicos agradam a homens. Não porque o meu pastor falou, não, mas o que se o pastor descobrir? Não, mas você sabe como é que o pastor é, né? É o quê? O pastor é o quê? O que ele manda ele vir aqui? Ele é o quê? Ele é um enganador, se ele não prega o evangelho, ele é enganador, ele não pastoreia, ele falseia. As pessoas, meu irmão, estão dentro desses lugares para agradar a homens, uma irmã, uma irmã lá da Bahia, ô Bahia, me disse, eu sei que ele não prega a verdade, mas eu vou para onde? Minha irmã, vá a Marte, mas não fique nesse lugar da mentira. Não, tem que falar assim, mas não pode falar outra coisa. Meu amado, e o que me inspira a trazer esse tipo de mensagem, é que quando você mostra a chave que abriu a tua prisão, o evangelho, sabe o que eles dizem? Que aí dá vontade de mandar eles ir a Marte mesmo. Você fica seguindo a pastor no YouTube, eu não sigo a homens. Vocês já ouviram isso? Você fica seguindo o pastor no YouTube? Eu não sigo a homens não, minha irmã, eu sigo a Cristo. Tá, você segue a Cristo, né? E aonde Cristo mandou você da dízimo? Não tem. Aonde Cristo mandou fazer uma campanha? Não tem também. Aonde Cristo proibiu você de cortar o cabelo? Não tem também. Então, que Cristo é esse que você serve? Que está te proibindo em nome de um homem? Você sim, segue a homens. Nós não seguimos pastor de YouTube. Nós não seguimos o apóstolo Paulo. Nós não seguimos Geraldo. Nós estamos ouvindo o que esses homens pregam. Seguir a homens segue vocês do sistema. Vocês seguem o pastor de vocês. O pastor manda fazer uma campanha, vocês fazem. O pastor manda vir em jejum, vocês vão. O pastor manda fazer um voto, vocês fazem. O pastor manda ir pro monte, vocês vão. O pastor manda fazer o culto de consagração, vocês fazem. Nós não. Nós lemos e obedecemos respeitando o contexto histórico, cultural, respeitando-se a doutrina da graça e nós praticamos o que está escrito. Não seguimos a Geraldo. Também não seguimos a Paulo. Nós seguimos a Cristo. Estamos em obediência a Cristo. Estamos aqui reunidos aqui, aí no YouTube, no Facebook, em nome de Cristo. Não é em nome de Geraldo. Geraldo pode estar falando em nome de Cristo. E vocês vão seguir e aprender o que eu falar por meio do Evangelho. Porque cansamos dessas manobras. Quando nós servíamos, o homem entrava aqui e o pastor dizia, Deus me mostrou não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo praticava. essa mensagem é uma ferramenta de resposta aos legalistas. Que dizem que nós estamos seguindo a Paulo. E alguns dos senhores, nos dias de hoje, dizem que estão seguindo pastores no YouTube. Em especial, esse que vos fala, Geraldo Moraes. A guerra é contra Geraldo Moraes. Mas vão lutar sozinhos, que eu não estou nem aí para eles. Enquanto eu tiver boca e vida, eu vou abrir o Evangelho. Quem quiser contestar, o que acontece? Vivo do meu trabalho, amanhã vou acordar cedo e vou trabalhar para sustentar a minha e a minha família. Vou pregar a verdade. Doa a quem doer. Não tenho medo de nenhum deles. Nenhum. Do mais rico ao mais pobre. Do que desce ao monte, é o que sobe. Eu estou seguindo a Cristo. E Paulo deixou registrado algo que eu quero compartilhar com vocês em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora por Deus, porque ainda sois carnais. Olha essa igreja aí. Três. Por quanto? Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais, segundo a Cristo? Segundo a quem? Ao homem. quer mais contenda do que dentro desses lugares? A missionária derrubando aquela irmã que toca, a irmã que toca derrubando a irmã do círculo de oração, o círculo de oração fazendo fofoca contra a irmã do coral, a irmã do coral comendo os pão tudinho da missionária. você quer mais contenda que isso? E é uma ciumada danada e puxa daqui e puxa dali, uma derrubada e é uma fofocaiada, a mulher do pastor tem cordão de ouro, tem pulseira até aqui, o povo todo gemendo, dando o que tem, e a mulher do pastor a cada dia com mais ouro, aqueles dentes de ouro. Fala o mesmo. A minha usa neutrox. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e vocês andam segundo o homem, o que o pastor manda. Minha irmã, você vai aonde, minha irmã? Hoje é dia de propósito lá no ministério. Que propósito, irmã? Ajudar o necessitado. Não, estamos num propósito de jejum e oração, que o pastor vai abrir uma congregação nova. Sai fora disso, minha irmã. A congregação somos nós, somos vida. Ficar com fome a noite toda, a levar teu dinheirinho, que você poderia colocar um dente, fazer um cabelo, compra uma prancha, tira esse coque, dá-lhe uma balançada, cai a caspa, e vai viver Jesus, meu irmão. Meu amado, olha, tem mais aqui, tem mais. Eu estou dando uma refrescada, porque é pesado o que esse homem diz. Olha o que que diz no versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou da igreja pentecostal, eu sou da neopentecostal, eu sou do mistério, e eu já sou do reteté, não é evidente que vocês andam segundo os homens. Aí você para alguém aqui que segue a Cristo, e eles perguntam, qual é a tua igreja? Aí você diz, eu sou a igreja. Não, 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 mas aí não vale, você tem que ter uma igreja. Eu não tenho, quem tem igreja é ele, eu me reúno lá no Sarapuí. E quem é o pastor lá? É Cristo? Não, mas tem que ter alguém. Não tem que ter, o pastor é Cristo. Não, mas não vale. Qual é a convenção de vocês? Não tem, qual convenção tem na Bíblia? Qual era a congregação de Pedro? Qual a de Paulo? Qual era a convenção de Barnabé? Não tem. Qual era a igreja deles, a carteirinha que eles tinham? Não tem. Quem foi que inventou isso? Os homens. E as vidas? Estão andando segundo isso. Aí depois querem me perseguir, querem me bater, querem matar meu cachorro. É ruim, hein? Meu amado, eu vou ler de novo. Quando, pois, alguém diz, ah, Paulo, nos teus dias era alguém, hoje são muitos alguém. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo. E tem uns, eu não posso falar o nome da instituição, eu tenho ética. Mas tem uns que diz, eu sou do perroxo. mas eu sou daquela. E os outros faz, tem uns que faz comercial, igual o da Nextel. Vem contando não sei o quê, vem contando não sei o quê. Eu sou a... Paulo diz, ei, alô, se você defende placas, se você defende rótulos, se você diz, eu sou disto, eu sou daquilo, eu sou daquilo, o apóstolo diz, é evidente, está evidente, para quem tem olhos iluminados, que vocês andam, segundo os homens. E depois somos nós, que seguimos homens. São eles. Depois Paulo diz, no versículo de número 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem cresces, e isto, conforme o Senhor, concedeu a cada um. Nós não seguimos a Paulo, nós estamos seguindo, o que Deus concedeu a ele, como sabedoria. Nós não estamos seguindo a Paulo. Seguir a Paulo, é se ele falar, mergulha aqui, eu mergulhar. Pula ali agora, me dá teu dinheiro todo, me dá essa camisa, faz isso, é seguir a homens. Mas nós não seguimos a Paulo, nós não seguimos a Geraldo, nós não seguimos a pastores no YouTube. Os pastores que estão no YouTube, estão pregando, porque cansaram de ser manipulado, por quem estava dentro do templo. não tínhamos voz lá dentro do templo, temos voz aqui no YouTube. E aqui, rasgamos o verbo, e abrimos a verdade de Cristo. E um abençoado me perguntou, quem foi que te fez assim, com esta ousadia? Eu disse, o meu antigo pastor, a quem eu servia. eu nunca fui pregador, também não sou líder, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou pastor, não sou cheio da unção, e não sou dono da verdade. É que vivi manipulado, e acreditei que havia uma verdade superior, ao dos homens. E cansei, e Cristo me libertou. E quando este conhecimento chegou a mim, eu estampei isso no YouTube. Porque aonde eu estava, eu não tinha voz. Quando eu cheguei para mostrar sobre o dízimo, vieram pulando em cima de mim. Quem é você, rapaz? Um negro com a quarta série, e eu, um apóstolo, um homem renomado, estou aqui pregando o Evangelho há trinta e poucos anos, sou bacharel em teologia, sou PHD, eu sou o rei da cocada preta. Quem é você? Quem sou eu? Alguém. Que não era nada, e vai confundir vocês, que são. Farei isto, com o Evangelho aberto. Nós não seguimos a homens, nós seguimos o que Deus concedeu por meio desses homens. Se o que eles pregarem, Paulo, Apolo no dia deles, eu, ou qualquer outro no YouTube, pregar, e não estiver em linha com o Evangelho, eu posso ter certeza, vocês vão ouvir uma vez, e nunca mais voltarão para ouvir. porque nessa altura do campeonato, os seus olhos foram iluminados, e nós não queremos mais comida estragada, também não queremos comida misturada, fermento, o nosso alimento tem que ser saudável, comida pura, comida fresca, graça pura e sem mistura. mistura. Então, os religiosos, sim, eles seguem a homens, certo ou errado, eles estão lá, em obediência aos estatutos, e regras criadas por eles. Não importa, a desculpa do religioso é esta, é ele com Deus. eu estou fazendo a minha parte, não quero saber o que ele faz com o dinheiro, não quero saber se ele tem amante, não quero saber o que ele faz, mas bota você de castigo, você aceita, humilha você diante da congregação, você aceita, e depois vem com essa história, que o povo da graça de Deus, está seguindo homens, não seguindo homens, nós seguimos o Evangelho. não somos como vocês, vocês obedecem estatutos, vocês obedecem regras, vocês obedecem mandamentos de homens, mas em graça não é assim, olha lá o que diz Atos capítulo 17, versículo de número 10 ao 13, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, dirigiram-se a sinagoga dos judeus, 11, ora, estes de Bereia, eram os mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, segura um pouquinho aqui, segura aqui, segura aqui, meu amado, você sabe que, alguns irmãos, de uma denominação, sabe que eles carregam o orgulho de dizer, nós somos como a igreja de Bereia, você já ouviu isso? Ah, vocês são como a igreja de Bereia? São. O pastor convocou para uma campanha, sexta-feira, cadê Bereia, que tem campanha na igreja? Não tem. Ah, vocês são como a igreja de Bereia? O pastor cobrou o dízimo, se vocês são mesmo como a igreja de Bereia, vocês têm que analisar, para ver se dízimo, se aplica hoje na nova aliança, que Bereia é essa? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Sessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Tem essa de ser Paulo? Não. Tem essa de ser Paulo? Não tem essa de ser Geraldo? Não tem essa de ser Elcio de Jesus na Bahia? O que eles pregarem, nós vamos examinar, para ver se as coisas são de fatos assim. Isso é quem segue é Cristo. Quem segue é o homem, passou e mandou. e tem o nocaute técnico, deu o seu tudo. Deixa eu ver aqui, os de Bereia, aonde pastor? Cadê? Aonde está escrito, dá o seu tudo? Não tem. Agora diz que eles lá eram nobres. Volta o dez, vamos lembrar, refrescar, para ver quem estava pregando. Quem é que estava pregando lá em Bereia? Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas pregavam, eles diziam amém? Eles examinavam para ver, que o que eles estavam pregando, era de fato isto mesmo. Quando nós pregamos aqui, nós mostramos ali, e as pessoas lêem ali, lêem na sua Bíblia em casa, e conferem, que o que eu estou pregando, é de fato o que está escrito aqui. Então nós, podemos dizer, o povo da graça de Deus, é um povo nobre, coloca o onze Miguel, é um povo nobre, porque nós estamos como os bereanos, o que se fala aqui, tem que estar de acordo, ali também. Então no versículo de número doze, é o doze, tem um doze, com isso, muito deles creram, mulheres gregas, de alta posição, e não poucos homens, tem um treze, mas, logo que os judeus, de Tessalônica, souberam, que a palavra de Deus, era anunciada, por Paulo também em Bereia, o que é que eles fizeram? Foram lá, excitar, e perturbar o povo. Por quê? Por quê? Porque a palavra que Paulo pregava, era de fato assim, e pregando de fato assim, o que é que acontece? Libertação na mente. E eles, e eles querem isso? Não, quando descobriram que a palavra anunciada por Paulo, estava sendo também anunciada em Bereia, e eles conferindo coisas espirituais com espirituais, ele disse, opa, esse cara vai libertar essa gente. Vocês estão seguindo homens, estão seguindo a Paulo, esse cara está vindo aí, e vocês estão seguindo a eles? Olha, você tanto tempo na igreja, olha, você velho de igreja, criado na nossa igreja, como o abençoado disse para a nossa irmã Ruth, você, tantos anos da igreja X, agora está aí seguindo a Geraldo, ninguém segue a Geraldo, ô, 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 coisinha, ô, coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha bonitinha, ninitinha do pai, ninguém segue a Geraldo, ele segue o evangelho que Geraldo prega, que vocês não pregam, coisinha, ninitinha, é isso, não adianta, se não nos mostrar o que está escrito com clareza, não ouviremos, cansamos de ir atrás de homens, com títulos, com anéis de templos suntuosos, chega, nós vamos sentar na lama para ouvir a verdade, mas não vamos mais encher o cofre de vocês, nem entrar nos templos abarrotados de vocês, chega, tolerância zero, o tempo da graça de Deus chegou, diga glória a Deus, diga glória a Deus, não vamos mais, estamos em pé de guerra, nem que eu dou em você, até você fazer, ron ron, é gato, faz ron ron, chega meu amado, fomos atrás de homens aí, quebramos a nossa cara, quando as pessoas entram aqui feridas, acabadas, tristes, decepcionadas, falidas, quebradas, arruinadas, calpeladas, tuduadas, que seguiram esses homens, trabalharam para eles, de graça não, que vocês pagaram, vocês pagaram por isso, cansamos, atos, capítulo de, olha, 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 olha o que que acontece, com quem segue os homens, mas levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um povo, eles quiseram pegar lá, Pedro e os apóstolos, olha isso, olha isso, e lhes disse, israelitas, atentai bem, no que ídes fazer, a estes homens, porque antes destes dias, se levantou Teudas, se levantou, veja como é fácil, enganar o povo, alguém se levanta, diz que é pastor, vai numa loja dessa aí, compra um anel, dá uma folheada, bota aqui no dedo, bota um sapato preto, vermelho, e dá uns dez gritos aqui, com um zói desse tamanho, é o pastor zoiudo, pronto, escreve lá na frente, as divinas revelações do Espírito Santo, quebra de maldição total, pronto, se ensino, olha lá, olha, olha, eu gosto de me ater nos detalhes, porque antes deste dia, se levantou, se, não foi Deus a levantar, que quando é Deus a levantar, a voz é de autoridade, não há ganância, não há manipulação, não há medo, porque Deus nunca colocou medo nos seus filhos, desde o antigo pacto, a voz de Deus nos profeta era, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra fiel, Deus nunca colocou medo, culpa e pânico nos seus filhos, e sim os homens, insinuando ser ele alguma coisa, mas não era nada, porque não foi Deus a levantar, insinuando, mas, me desculpa a clareza, todo homem, vai lá no YouTube, todo homem que falar, que você ouviu dizer, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou, eu sou, corra, porque ele não é nada, se é soberba, se é orgulho, o único que é, de eternidade, a eternidade, é Deus, insinuando ele alguma coisa, o qual, olha como que é fácil, se agregaram cerca de quatrocentos homens, mas quem passava lá e falava, olha, mas que igreja cheia do poder de Deus, lotada, abarrotada, quatrocentos pessoas, segurando vela, segurando fita, dando glória, e agora, diga, sai, 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 e quatrocentos pessoas, mas ele foi morto, e todos, quando lhe prestavam obediência a Cristo, prestavam obediência a quem? ao pastor Teudas, eles seguiam a Cristo, ou a Teudas? a Teudas, e todos, quando lhe prestavam obediência, dispersaram, e deram, em nada, porque não dá, o que que deu o sistema? em nada, o que que te acrescentou, hoje, diante dessas revelações do Evangelho, o sistema te acrescentou, em que? em nada, dores, sofrimento, angústia, e bolso vazio, depois ele diz, no versículo 37, depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, não era aquele, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos obedeciam a Cristo, todos quantos lhe, foram dispersos, olha, vou lhe dizer uma coisa com a mão, sobre este livro, sobre a Bíblia, em menos de dez anos, a maioria desses alçapões, vão ficar vazios, a força do Evangelho, está crescendo, se agigantando, o YouTube, se tornou uma ferramenta, contra os alçapões, tão grande, que vai haver uma hora, quando você clicar lá no YouTube, você vai escolher, mais de vinte canais da graça, esse aqui, esse aqui, cada um com conhecimento, com revelação, vai ser graça, todos os dias, sem parar, cada um com mais sabedoria, para desbancar, esse sistema, que só oprime, só engana, e só manipula, chegou a hora, da graça de Deus, e todos quantos lhe obedeciam, foram dispersos, o sistema, meu amado, não serve mais, caducou, governaram, sobre nossas vidas, nos ocultaram, o verdadeiro Evangelho, e nos deram, regras, rigorosas, nós entramos, dentro da igreja, e o que aprendemos, não foi Evangelho, haja vista, que alguns dos irmãos, que me ouvem agora, jamais ouviram, determinadas passagens, que eu prego, uma senhora me disse, gostei desse Evangelho novo, eu disse, não é novo, isso está aqui, há quase dois mil anos, aqui, dois mil anos, eu estou na igreja, há trinta, não, você não está na igreja, se você estivesse na igreja, essa palavra, lhe era comum, porque esta é a palavra para a igreja, você estava na religião, e a religião ocultou a glória de Cristo, a religião lhe mostrou regras e condutas, a religião te mostrou prisão, escuridão, trevas, ameaça, Cristo veio mostrar a luz, a verdade, o Evangelho, a clareza, a libertação, se você estivesse na igreja, como nós estamos, não na igreja física, mas nós estamos na igreja espiritual, onde o governador das nossas vidas, é Cristo, mas os homens, rejeitaram o governo de Cristo, e preferiram, servir mais, a criatura, do que o Criador, e eles mandam aceitar a Jesus, já viu a reunião deles, como é que é, o cara prega um montão de mentira, e no final ele diz, quem quer aceitar Jesus? na verdade ele está falando em braile, porque na verdade é assim, quem quer ser mais um cliente aqui? quem quer mostrar para mim, que eu quero saber quanto que você ganha, porque é assim, você entra, faz uma ficha de membro, e lá tem assim, quanto você ganha, é dono da empresa, você diz tudo o que você faz, e o cara sabe quanto que você vai dar, por que que os homens passam isso? porque eles rejeitaram o governo de Deus, e buscaram homens para governar a sua vida, a religião precisa disso, olha esta parábola, lá no antigo pacto, lá em Juízes capítulo 9, versículo de número 7, olha só, avisado disto, Jotão foi, e se pôs no cimo do monte Jerizim, em alta voz, clamou e disse-lhe, ouve-me cidadão, e disse quem, e Deus ouvirá a vós outros, olha o que diz o 8, foram certa vez, as árvores ungir para si, viram o rei, e disseram a Oliveira, reina sobre nós, então lhe conta uma parábola, diz que então, que as árvores, olharam, e disseram, alguém tem que governar sobre as nossas vidas, diz que elas foram, até a Oliveira, e disseram a Oliveira, reina sobre nós, versículo 9, porém a Oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? 10, então, disseram as árvores a figueira, vento, e reina sobre nós, isto é uma parábola, foi até a Oliveira e disse, governa a minha vida, a figueira disse, eu não quero, então elas foram até a figueira, e assim estão os crentes, aquele é o meu pastor, aquele é o apóstolo, o apóstolo não falou, então eu não aceito, o apóstolo é que tem a revelação, o pastor que me batizou, procurando o governo de homens, sobre a vida deles, e então disseram as árvores, volto 10, só para não fugir o entendimento, então disseram as árvores a figueira, vento e reina sobre nós, 11, porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? 12, então disseram as árvores a videira, vento e reina sobre nós, 13, porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? 14, então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vento e reina sobre nós, entrou ali, não deu certo, foi a campanha do Gideão, vou ali, entrou ali, a consagração com óleo, na carteira, não deu certo, eu vou ali, e ali manda fazer isso, manda dar o dízimo, porque Deus vai fazer isso, porque ele traz o seu tudo, porque ele traz isso, procurando o governo de homens sobre a vida, porque cada lugar desses, tem uma autoridade sobre a vida deles, tem que obedecer uma regra de conduta, então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vento e reina sobre nós, 15, respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me irungir e rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cerdos do Líbano, vocês querem que eu governe sobre vocês, fiquem debaixo da minha sombra, tá, debaixo da sombra do espinheiro, e quando o vento bater do espinheiro, cai o quê? Densam? Espinhos. Se olha para um religioso, ele vive debaixo da sombra do espinheiro, todo ferido, por quê? Porque rejeitaram o governo de Cristo, e vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, e uma abençoada me disse, eu estou procurando uma igreja, eu disse para ela, vai em frente ao espelho, fia, vai lá, lá tem uma igreja, problemática, chamada você, lá está a igreja, as pessoas querem aquele que ora mais, aquele que prega mais, aquele que pula mais, aquele que passa mais óleo, aquele que vai resolver o seu problema, meu amado, ninguém nesta terra, pode resolver o seu problema, não ser Cristo, largue espinheiro, saia dos alçapões, porque quando o vento bater nesses lugares, o que vai cair sobre a sua vida, é espinho que lhe causará, dores, a quem entra de vez em quando aqui, domingo agora mesmo, veio uma pessoa, uma senhora, ele foi, estou podendo andar direito, eu falei, a mensagem de quarta-feira, está cheio de espinho, o vento bateu lá, não é filha, deu todo o seu dinheiro, não viu resultado nenhum, e quando foi procurar o espinheiro, ele disse, vai sair fogo, amados, chega de dores, chega de ferida, e chega de decepções, se não tem evangelho, é dor, é espinho, eles até professam que conhecem a Cristo, mas eles o negam com as suas obras, foi o que Paulo disse a Tito, capítulo 1, versículo 16, olha lá, olha lá, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, até professam conhecer, mas as suas obras, mostram que eles não tem Cristo, está claro isso para você? está claro, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e é por isso, disse Paulo, não, corre não, corre não, e é por isso, que são abomináveis, desobedientes, e reprovados, para toda boa obra, o senhor, pode me explicar, por que a minha esposa, não vê isso? por que que o meu marido, não vê isso? por que que o meu irmão, não vê isso? ou por que a minha filha, não vê isso? porque estão debaixo, de um encantamento religioso, estão debaixo, da serpente religiosa, que enfeitiçou, ofereceu uma moeda, de troca, a pessoa desesperada, para buscar uma cura, uma porta de emprego, um filho, que está nas drogas, entraram nesse alçapão, hipnotizados, é uma hipnose, a serpente, ardilosa, ofereceu amores, é como uma prostituta, que embriaga, os seus crentes, e dá a ele, bebidas, drogas, oferecendo, falsos amores, e depois, que ele embriagado, saqueia, toma todo o seu dinheiro, é assim, que esta serpente faz, encantou os crentes, e agora, só o antídoto da graça, para despertar, aqueles que estão dormindo, e nós faremos isso, pelo poder do Evangelho, no tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto, o negam, por as suas obras, 1 Coríntios capítulo 4, Paulo disse algo interessante, olha lá, não vos escrevo estas coisas, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados, 15, 15, porque ainda que tivesse, tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teria contido muito paz, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei, em Cristo Jesus, preste atenção, só é um crente, autêntico, e genuíno, e que não serve, a Cristo, e que não serve a homens, quem foi gerado, pelo Evangelho, o resto, é lei de Moisés, um abençoado, me disse, eu vou hoje, pregar a palavra, eu disse, é mesmo, e qual vai ser o tema, vai ser a mulher, do fruxo de sangue, mas a mulher do fruxo de sangue, não gera crentes, pelo Evangelho, a mulher do fruxo de sangue, vai fazer você gritar muito, botar medo, dizer que as pessoas, estão sangrando assim, porque não deram dízimo, porque estão em obediência, mas Deus tem uma palavra, de vitória, essa noite, o primeiro que pegar o envelope, vai ser curado, de todas as suas enfermidades, aonde está o primeiro, aonde está o primeiro, e não fica um envelope, meu irmão, ainda que tivesse, milhares de preceptores, em Cristo, não terias contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, disse Paulo aos Coríntios, vos gerei, em Cristo Jesus, 16, 16, adimoestovos, portanto, a que sejais, meus, imitadores, campanha de Gideão, não, 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 mas eu sou o teu, passou, não é mais, não, mas que você, não toca aqui, não tem problema, eu toco na banda, do Alá, Laô, mas aqui, eu não fico mais, eu toco, lá na pracinha, mas aqui, eu não toco mais, eu quero, imitar Paulo, na sua vida cristã, eu não quero imitar, andar como ele andou, se vestir como ele, se vestiu, não é isso, é imitá-lo, na sua vida cristã, o que ele pregou, eu vou pregar, e vou viver em retidão, e temor do Espírito, porque as pessoas, estão sendo, presas fáceis, para o lobo, porque falta, esclarecimento, das epístolas de Paulo, e Gálatas, capítulo 4, versículo 19, olha lá, meus filhos, por quem, de novo, eu sofro as dores de parto, até ser Cristo, formado em vós, até Cristo, ser formado no crente, ele já foi saqueado, meu irmão, porque eles não querem ouvir, vocês chamam um cristão, para ouvir, essas verdades do Evangelho, eles não querem, o cristão, quer, comer, gordura, o ano passado, todo, bastante, torresmo, comer o mocotó, e agora, está lá, com colesterol, glicídio, tudo alto, aí quer entrar aqui, dar um envelopezinho, de cem reais, e ficar curado, Deus até cura, meu amado, mas Deus não faz, esse tipo de negociata, de barganha, fecha a boca, faz uma ginástica, bota uma calça alegre, missionário, alô missionário, coloca uma calça alegre, faz uma caminhada, de manhã, solta esse cabelo, passa aí, um, qual é aquele negócio, que é, Enê, da vela tom, minha amada, meus filhos, por quem, de novo, eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, enquanto Cristo não for gerado por completo, o crente não entende, que em graça, nós não servimos a homens, nós não estamos aqui, por causa de Geraldo, nem a minha esposa, está aqui por minha causa, hoje é dia 19, meu amado, está longe ainda o pagamento, nós estamos aqui, porque nos amamos, estamos aqui, porque é uma confraternização, estamos aqui, porque o evangelho, é aberto, estamos aqui, porque juntos, somos a igreja de Cristo, estamos aqui, em amor, aprendendo a suportar, uns aos outros, em amor, ninguém veio buscar nada, porque já temos tudo, possuímos tudo, Ele nos aperfeiçoou nele, Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, enquanto Ele não entende, que nós não servimos a homem, isso vai gerando dores de parto, um abençoado, disse para mim assim, eu não vou mais aí, eu disse ir, mas eu não vou mais aí, eu estou falando que eu não vou, eu disse ir, ué, mas você não vai ficar chateado, porquá? abençoado, você não serve a mim, é a Cristo, quem não pode deixar de ir, na minha casa, é a minha mulher, e os meus filhos, abençoado, é, mas, se eu não for mais aí, o que vai acontecer, meu abençoado, os ratos vão sair, a barata vai deixar de vir, abençoado, eu não estou preocupado, se você vai deixar de vir, ou se você vai vir, se você vir, vou te abraçar, se você não vir, vou gastar menos, o meu perfume, você não está aqui, por minha causa, nem eu pela sua, nós estamos aqui, por Cristo, e por Cristo, eu vou te suportar, em amor, as pessoas, não entendem isso, lá no Geraldo, eu não vou mais, lá no Geraldo, lá no Geraldo, o que você diz, é aonde? porque lá no Geraldo, é no meu quarto, eu sou casado, meu amado, alto lá, está coisado, meu amado, a igreja é outra, a igreja é, qual o nome lá? dos emanescentes, não sei quem, igreja é outra, meu amado, lá no Geraldo, aqui não é o Geraldo, aqui é um local, onde a igreja se reúne, se você vier, a igreja vai se confraternizar, com você, se você não vier, não vai acontecer, nada demais, meu amado, você não está servindo a Geraldo, Geraldo não serve a você, aqui, nós servimos, a, Cristo, pelo menos, é o que Paulo disse, em Colossenses 3,23, olha aí, olha aí, tudo quando fizer, desfazeio de todo o coração, como para o Geraldo, e não para o Senhor, porque as pessoas pensam, que estão fazendo para Geraldo, mas não é para Geraldo, aqui diz que é para o Senhor, se você deixou de fazer alguma coisa, não deixou de fazer a Geraldo, porque em graça, nós não servimos a homens, se você deixou de fazer alguma coisa, você deixou de fazer para o Senhor, ou então, você nunca esteve aqui, servindo a Cristo, aí, aí, quando alguma coisa, te surpreendeu, como você estava aqui, por causa do homem, você saiu, mas eu não estou nesse corpo, por causa de homens, e eu só saio daqui, quando eu morrer, daqui que eu falo, não é daqui físico, da parede, daqui que eu falo, é deste corpo inserido, porque quem me colocou neste corpo, foi Cristo, quem me tira é Cristo, se eu sair daqui, por causa de algum homem, eu nunca estive aqui, por causa de Cristo, tudo, quando fizer, de fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem, tem uma vírgula aqui, 24, cientes, de que recebereis do Senhor, a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis, servindo, não é a Geraldo, não é a Paulo, no sistema é que se serve homem, porque não tem evangelho, você está servindo a Cristo, dando crédito, ao evangelho, que se não estiver inserido, você não recebe, cientes, de que recebereis do Senhor, a recompensa, há uma recompensa, quem serve a Cristo, eu quero ela para mim, que eu não estou servindo a homens, porque se eu servir a homem, quando você me fizer alguma coisa, você não vai me ver mais aqui, porquê? porque em homens, há decepções, em homens, há frustrações, mas se eu estiver seguindo a Cristo, eu vou aprender, a te suportar em amor, não vou te ver, segundo a carne, e quando você errar comigo, eu vou, te perdoar, porque eu não estou servindo a você, não estou esperando nada seu, eu estou servindo a Cristo, a Cristo o Senhor, é que está servindo, aí tem ponto e vírgula aqui, 25, 25, 25, 25, 25, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto, não há acepção de pessoas, isto é servir a Cristo, amar o teu próximo como a ti mesmo, isto é servir a Cristo, suportar uns aos outros em amor, isto é servir a Cristo, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também, isto é servir a Cristo, não olhar para o seu irmão, segundo a carne, entenda, que o erro que há nele, pode haver em você, o erro dobrado, e eu preciso de andar pela misericórdia, porque quando eu errar, você vai estender as suas mãos, e os homens, que servem a homens, gostam muito de olhar para os defeitos de cada um, esquecendo que nele, está um defeito muito maior, de que foi reparar a trave, no olho do seu irmão, quando deveria tirar o cisco que está, nele, eu mandei um recado para um abençoado, que quando entrava aqui, ele sentava lá atrás, e ficava olhando tudo e a todos, e ele disse, eu ia lá só para ver e reparar em tudo, eu mandei um recado para ele, não precisa vir reparar em nós, coloca um espelho lá na sua casa, e você vai ver o maior erro, que você poderia enxergar, você, nós não estamos aqui para olhar o erro de ninguém, ninguém está aqui para olhar o nosso erro, eles nos acham, nós não estamos aqui para buscar o defeito da irmã, ele mora em nós, nós estamos aqui, porque precisamos um dos outros, porque somos parte da família de Deus, nós estamos aqui, aprendendo, a amar uns aos outros, porque amando uns aos outros, seremos servos de Cristo, cometer injustiça, é julgar o meu irmão, cometer injustiça, é não te perdoar, quando Cristo me perdoou, cometer injustiça, é olhar você segundo a carne, esperar você errar, para que eu aponte, me mostrando santo, e você imperfeito, isso é cometer injustiça, e quem faz isso, disse Paulo, aquele que faz injustiça, receberá em troco, a injustiça feita, e isto, não há, acepção de pessoas, e eu termino, com 1 Coríntios capítulo 3, dá fome meu amado, hoje é cuscuz com banana, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, olha aí, e eu repito o que Paulo disse, quem é Apolo, e quem é Paulo, servos por meio de quem cresce, isto conforme o Senhor, concedeu a cada um, 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, veio de Deus, 7, de modo, que nem o que planta, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento, 8, 8, ora, o que planta, e o que rega, são um, veja meu amado, o que que é servir a Cristo, ninguém é melhor do que ninguém, nem Apolo que semeou, nem Paulo que regou, ele diz, nós somos um só, em Cristo meu irmão, nós somos um só, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, eu não quero o que é seu, e eu espero que você não queira, o que é meu, eu não quero, a tua posição, e eu espero que você não queira, a minha, eu não quero, o que Deus te deu, e eu espero que você não queira, o que Deus me deu, o que Deus me deu, só eu posso suportar, o que Deus te deu, só você pode suportar, uma abençoada, me ligou desesperada, lá de Brasília, dizendo que ela, tomou o marido da outra, e o homem, bateu, espancou, quebrou-lhe a perna, e roubou todo o dinheiro, sabe o que eu disse a ela, suporte o dano, porque você quis, o que era dela, e ninguém pode ser feliz, com aquilo, que não é seu, essa mulher que está aí, só ela pode te suportar, este homem, só ele pode suportar, Deus é perfeito, Deus sabe, Deus conhece, nenhum de nós, somos melhores uns, que os outros, estamos nessa terra, num processo evolutivo, estamos aqui, aprendendo, a amar, um ao outro, estará, em maior sintonia, com Deus, sendo mais usado, por Deus, quem aprende, a amar o seu irmão, como a ti mesmo, porque o amor, é o vínculo, da perfeição, você recebe? diga a glória a Deus, vamos nos colocar de pé, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus,